Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paddock Damoram. E chegamos em Singapura, décima quarta etapa do campeonato. E hoje a gente pode ser campeão de construtores, no caso a Mercedes. E também teremos um teste de aerodinâmica disponível. Previsão no tempo indica chuva no treino livre e tempo nublado no sábado e no domingo, o que pode acarretar impossibilidade de chuva também. No campeonato de construtores, o Hamilton tem 261 pontos. A gente vem com 227, 34 pontos atrás. É uma vantagem muito grande ainda. Sebastian Vettel é o terceiro com 149, Alonso é o quarto com 141 e o Ricardo é o quinto com 121. Campeonato de construtores, 488 para a Mercedes contra 270 da Red Bull, 217 da Ferrari. Se a gente fizer mais uma dobradinha hoje, estamos com o título da temporada de construtores assegurados. Então, vamos embora. Vamos buscar mais um apoio e mais uma vitória para se aproximar do Hamilton e fechar o campeonato de construtores. Campeonato de construtores, 488 para a Mercedes-Benz, 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 488 para a Mercedes Amém. Amém. Olha aí pessoal, mais uma pole position, o Hamilton me criou um fio de esperança porque no Q1 e no Q2 ele se classificou bem mal, no Q1 acho que ele foi décimo, no Q2 ele foi quinto, eu falei, pô, será que hoje o Hamilton não vai ser ou pole ou segundo? Aí chegou no Q3, não adiantou, ele foi lá e cravou a segunda posição, vamos torcer pra que na corrida alguém incomode ele e vamos ver se a gente consegue cravar mais uma vitória. Vambora pessoal, vambora pessoal, tá a largar bem, já jogando o carro pra cima do Hamilton, não largamos bem, mantivemos a ponta, Flip Massa aparece na terceira posição, grande largada do Massa, o Vettel já aparece em terceiro, o primeiro pulo da gente não foi tão bom como geralmente costuma não ser, mas olha aí, o Hamilton já fica um pouco pra trás e o Vettel cola nele, vambora, Vettel, vambora cara. Vettel tá 76 milésimos atrás do Hamilton, lado a lado com ele. Mas o Raptor sustenta, ô bicho danado. Mas com isso a gente abriu uma boa vantagem. Serão 15 voltas, a gente tá de pneu macio vermelho, vamos parar na volta 6 pra colocar o pneu médio amarelo. O carro tá respondendo bem aqui, eu fiquei com medo da gente ter as dificuldades que a gente teve lá na Hungria, mas graças a Deus tá bem diferente da Hungria. 2.6 pro Hamilton, grande vantagem nessa primeira volta. Vamos ver se a gente consegue construir assim ao longo das próximas voltas, hein? e ficar a corrida toda torcendo pra alguém botar pressão no Hamilton. Ou o Hamilton perder posição no box, não sei, alguma coisa assim. Segura. A gente completa a primeira volta. 2.0 pro Hamilton, Vettel é terceiro, Massa é o quarto, grande posição do Massa. E vambora, vamos continuar abrindo, hein? Olha aí, DRS ativado, volta 3 e o Hamilton chegou de vez, hein? Menos de um segundo. Pensei que a gente ia ter uma corrida mais tranquila, mas pelo visto não, hein? O Hamilton trava a volta mais rápida, 48.0, a gente faz 49.3, cara. Putz, eu preciso dessa volta mais rápida, mas pelo visto. Toma um segundo e três mais lento. Caraca, o Hamilton e o Vettel já estão colados em cima da gente, cara. A gente não consegue te agarrar. Tô com medo de na hora do pit stop a gente parar, o Hamilton ficar uma volta a mais que a gente, andando mais rápido. E já voltar na nossa frente, aplicar um overcut, cara. Toma um muito mais leve do que ele. Não só ele, mas o Vettel também. Olha aí, lá vem ele. Tira de lado. A gente consegue defender. Bottas aparece na quarta posição, não mais o Massa. Os dois Williams estão muito bem. A gente agora abre um pouquinho pro Hamilton, vamos ver se o Vettel pressiona. Olha aí, Vettel e Hamilton muito colados na gente. A gente vai pro Vox nessa volta, hein? Nas próximas duas voltas teremos a decisão da prova. Até o Bottas tá chegando na gente. Ele tava sete segundos, agora já tá seis. Vambora, pessoal. Hora da parada. Seja o que Deus quiser, hein? Hamilton passa, Vettel entra também. Tô sentindo que a gente vai perder essa corrida, hein? Vai, 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 vai. Beleza. Vambora, 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 vambora. A gente vai perder mais duas posições. Vambora. Agora é faca na caveira, hein? Olha aí, vamos ver. O Hamilton deve entrar no box agora, hein? Momento importantíssimo da corrida. Hamilton vai pro box. Vamos tentar fazer o contorno mais rápido que pode das curvas. O Hamilton já tá no pit lane. Vai ser apertado. Vambora, vambora. Olha o Hamilton ali, olha o Hamilton ali. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, conseguimos. Nossa senhora. Essa foi por pouco. Caraca. A volta de retorno foi muito boa. Vambora, o Grosjean vai me dar o DRS. E tem que me dar essa posição também. Segura o Hamilton pra mim, filhão. Isso, segura, Grosjean, segura. Nunca te pedi nada. Olha aí, o Hamilton passou o Grosjean. Caraca, cara. Não deu nem uma volta. Que vacilo. Pensei que a gente ia... Ficar com o Grosjean na frente do Hamilton até a entrada do boxe. Daria pra chegar uns 4 segundos, pelo menos. Mas vambora. Agora não tem mais nada. Vai tentar andar forte. Logo, logo o Hamilton cola e a gente precisa se defender. Olha, a gente melhora o nosso sistema 48 e 9. Mas estamos muito longe ainda do 48 e 0 do Hamilton. O Hamilton segue na casa dos 2 segundos. O Vettel já tá há 3 segundos atrás. E o Grosjean... O Grosjean acho que foi pro boxe. O Bottas aparece há 7 segundos atrás do Vettel. Hamilton chegou de vez, hein? Acabou-se a vantagem. 4 décimos. 4 voltas e meia pro final. Agora, cara, ele só me passa se bater comigo. Porque... Eu já não tô mais pilotando um carro de Fórmula 1. Tô pilotando um caminhão da Mercedes. O Vettel, a exemplo do que aconteceu no primeiro instint, tá chegando. O Hamilton já tá aqui. 3 voltas pro final. A gente segue se sustentando, hein? 2 voltas pro final. Hamilton e o Vettel colados comigo aqui, hein? Vambora. A gente precisa de mais 2 voltas pra resistir. Uou! Rolou um toque aqui com o Hamilton, hein? Caraca, mano. Foi por pouco, hein? Mas tá tudo bem aqui com a gente. Tô me defendendo aqui de forma limpa. Vambora, pessoal. Vamos pra última volta. Meio segundo pro Hamilton. 6 décimos o Vettel do Hamilton. Bottas segue na 4ª posição. 8.8 atrás do Vettel. Olha o Hamilton vindo de qualquer jeito. Se quiser, vem por fora. A gente consegue se sustentar. Vambora. Meia volta pro final. Pra aquela que vai ser uma das mais importantes vitórias nessa temporada até o momento. Infelizmente, a volta mais rápida vai ficar com o Hamilton. Mas nesse caso, cara, só de tá fazendo apoio e tá vindo pra vitória, é uma dupla vitória. A gente vai descontar ponto dele no campeonato. Vai aumentar a nossa vantagem de vezes que a gente chegou na frente dele na temporada e classificou na frente dele. Volta mais rápida a gente vai ter que procurar outra pista pra poder superar. Outras pistas. Beleza. Lado a lado aqui. O Hamilton vem colado. A gente consegue se sustentar. Aqui é um dos momentos mais importantes também. Uma reta. Agora é só curva nesse final. A gente consegue se sustentar bem. Terceiro setor. Bem sinuoso, bem travado, bem fechado. O Vettel também não conseguiu nada pra cima do Hamilton. Seria importantíssimo se o Vettel passasse. Na briga do Vettel com o Alonso, o Vettel vai levando vantagem. Duas corras pro final. A gente acelera. Vem vendo a entrada do boxe. Só duas puxadas pra esquerda. A gente dá uma distracionada quase que a gente escorrega, mas a gente vence o grande prêmio de Singapura. Essa foi no braço, pessoal. Vitória mais importante da temporada. Tá aí, pessoal. Os resultados. A gente vence com o Hamilton segundo. Vettel em terceiro. Bottas em quarto. Raikkonen em quinto. Ricardo em sexto. Alonso em sétimo. Magnussen em oitavo. Hockenberg em nono. Pérez em décimo. O que aconteceu com o Felipe Massa, cara? Ah, abandonou. Caraca. Massa, Button e Kivet. Três abandonos. Eu não vi nenhum. Olha aí. Agora, 279 pontos pro Hamilton. 252 pra gente. São 27 pontos atrás, hein? Uma vitória e dois pontos. Vettel com 164. Alonso com 147. Ricardo com 129. 531 pontos no Campeonato de Construtores. Com essa dobradinha, a gente é campeão de construtores. 238 pontos de vantagem agora pra Red Bull. Eles têm 293 contra 233 da Ferrari, cara. Primeiro título assegurado. Olha aí, pessoal. Chegamos no Japão. Ué, o que é essa exclamação aqui? Ué, você pode vencer o Mundial de Construtores. Ué, fizemos a dobradinha. Não era isso? Ou não podia ter o Vettel em terceiro? Ah, que vacilo, cara. Achei que... Pô, e também nem diz o que é que precisa. Qual é a conta, né? Podia facilitar a nossa vida, né? Achei que a dobradinha garantia. Mas, enfim. Previsão do tempo pro Japão. Parcialmente nublado na sexta. Ensolarado no sábado. E nublado no domingo. Espero que não chova. Olha aí. 2x2, tá vendo? Nas melhores voltas agora empatamos. Classificação 8x6 e corridas 9x5, cara. Já temos 4 vitórias, é, vezes que a gente chegou na frente de vantagem. Pode os 3x11, sempre 2. E a gente tem que superar pelo menos os pontos do campeonato. As melhores voltas vai depender das corridas. Resultados. E a gente chega na oitava vitória da temporada, cara. Sensacional. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Lembrando que quinta-feira sai aí o Grande Prêmio da Rússia. E a gente completa mais uma semana de postagem. Se você quiser acessar agora mesmo os próximos episódios, os últimos episódios da temporada de 2014, e já mergulhar no Fórmula 1 2015, considere se tornar um membro nesse momento para que você possa acessar a playlist exclusiva para membros e maratonar todos os próximos episódios. Beleza, pessoal? Não esqueçam de conferir a nossa modo carreira do Fórmula 1 2023, 35% de distância. A gente se vê, então, na verdade, no próximo episódio Grande Prêmio do Japão. Quinta-feira, meio-dia. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!